Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é um sábado, agora são mais ou menos 7h20 da manhã Confesso pra vocês que eu já estava acordado, estava aqui enrolando, mas é que tem uma pessoa que vai se deixar até as 3 da tarde E sábado a gente se permite acordar um pouquinho mais tarde Eu acordei na verdade, era umas 6h e pouquinho, estava aqui enrolando na cama Tem um rapaz aqui ó, causando Enfim, e hoje a gente vai vlogar um pouquinho, vou vlogar pra vocês um pouquinho do nosso dia Tem algumas coisas pra fazer e a gente vai hoje no teatro Um teatro drive-in, não sei como é que é essa coisa, já vi cinema drive-in, mas teatro pra mim é novidade Eu vou levar vocês comigo, claro, não vai dar pra filmar a peça, mas vou mostrar um pouquinho da experiência E resolvi vlogar também um pouquinho do nosso dia hoje Já que tem um monte de coisa, tem banho do Bartô, tosa do Bartô Tem, enfim, uma série de coisas pra gente fazer hoje E eu vou mostrar pra vocês, vocês vão acompanhar o nosso dia hoje Ah, e eu já estava quase me esquecendo, meu nome é Thiago Gomes e você está no canal, Dias Gomes Bom pessoal, vou mostrar pra vocês então meu café da manhã, tomei coragem, saí da cama E aí vou mostrar pra vocês o café da manhã, que é bem simplesinho Mas é algo bom, gosto muito Na verdade, na minha opinião, a melhor refeição do dia é o café da manhã, é o mais importante Bora Bom, é isso aqui que eu como então Mamã com linhaça e um copo de iogurte Eu tenho evitado tomar café, eu sou o louco do café Mas eu já tenho um tempo que estou tentando evitar Estou dando uma reduzida do café Pelas questões de ansiedade, o café deixa a gente agitado É algo que a cafeína pode fazer a gente ter problemas aí de ansiedade Pode desencadear Faz mais ou menos um mês e meio aí que eu estou cuidando da minha alimentação de uma forma melhor E é claro que de lá pra cá a gente ia sentir, eu ia sentir isso na balança Já foram aí quase 10 quilos Eu tenho treinado todos os dias, enfim, estou voltando à minha rotina Cuidando do meu corpo, cuidando da minha saúde e cuidando principalmente da cabeça Que é muito importante Ó pessoal, enquanto a gente come papaya com linhaça e iogurtinho Tem gente que come pão de queijo feito na airfryer e leite com chocolate A pessoa não quer aparecer porque tem vergonha, nunca vi uma pessoa tão envergonhada Mas olha aí a diferença Logo mais vai ter um outro senhor que vai comer também, né? Hein rapaz, você vai papar também? Bom, chegou a hora do café da manhã desse senhor aqui também O Bartô ele não come ração Eu me recuso da ração pro Bartô Eu assisti um seriado há um tempo atrás O Pet Food Que tem na Netflix, ele fala um pouco sobre a indústria alimentícia animal A indústria que produz alimentos pra cachorro e pra gato principalmente E as rações são algo realmente extremamente perigosos Esses petiscos e tudo mais Eu conversei com dois veterinários do Bartô E eles concordaram Eles realmente assinaram embaixo Disseram que isso é muito complicado A questão de ração Como a indústria não é regulamentada, enfim E desde então, desde que o Bartô é filhote Ele adora fazer uma bagunça Ele come comida natural E eu não tenho tempo de preparar Até porque não é uma coisa fácil de preparar em casa Porque não é só fazer a comida Tem que ter uma série de suplementos aí Que é adicionado de vitamina e tudo mais Que o animal precisa E eu recomendo muito a Bom Apetite Que é a que o Bartô come inclusive Essa aqui é de carne E tem diversos sabores As meninas do Bom Apetite são incríveis Elas tem um carinho imenso Elas começaram na verdade fazendo pro cachorrinho delas O Bartô, o Boris E desde então elas começaram a profissionalizar E fazem aí agora pra fora E eu recomendo super Elas tem uma estrutura incrível São super profissionais Uma higiene impecável Então vou deixar aqui embaixo No card de descrição do vídeo O link do Instagram do Bom Apetite Se você tem um animalzinho Vale a pena você pelo menos testar Experimentar E conversar com as meninas da Bom Apetite Que tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente escolha O Bartô já foi metade do prato A gente começou a gravar a hora que Comecei a falar Eu tinha acabado de colocar o prato E tá indo aí, ó Ele adora Ah, e antes que comecem a falar Nossa, que nojo O cachorro come no prato Eles põem o prato pro cachorro comer Esse prato é só do Bartô, tá? A gente comprou Ele não come em pote O Bartô tem essa frescura O Bartô tem várias frescuras A gente vai falando mais pra frente Nos nossos vídeos Ele é um cachorro todo especial Pra uma série de coisas E ele não come em pote Realmente até pra tomar água Ele é difícil no pote Então esse pratinho A gente comprou pra ele É só dele É lavado, separado Com a esponjinha separada Numa pia separada Que a gente tem lá fora Tudo separado Mas é o material dele Esse aqui é o pratinho dele Não é não, Bartô? E me deixa em paz, galera Que eu tô comendo Tchau 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 Pessoal, viemos dar uma volta com o Bartô Tentamos fazer uns takes aí Enfim Alapauro com a Enfa Acho que não rolou A gente tá dando uma volta com ele Daqui a pouquinho Ele tem que ir pro Pet Que ele vai tosar hoje Ele vai tomar banho E é isso aí Aí depois a gente volta pra cá Pra correr Enquanto ele tomar banho e tosa Que demora aí umas duas horas A gente vai aproveitar pra fazer exercício hoje E eu tenho feito na rua É isso aí Dá uma olhada Essa é a paz e a tranquilidade de São Caetano Alguém tem dúvida De que é a melhor cidade pra se morar no Brasil? Já tem algum tempo já Eu amo morar aqui Nem parece que a gente tá do lado de São Paulo, né? Bom Agora são mais ou menos 11 horas da manhã Corri aqui meus 6km Fazia tempo que eu não corria na rua Quer dizer que preciso recuperar meu fôlego Tá um calor do caramba Correr de máscara não é fácil O Rafa tá aqui, ó E a gente tá agora caminhando Deixando a frequência cair um pouco Esperando também pra dar a hora de buscar o Bartô O Bartô tá no banho Tosa Tosando, precisava Tomando banho Daqui a pouquinho a gente vai lá buscar ele Enquanto isso, bora de caminhada, né? Quase 7km Em uma hora 604 calorias É, dá pro gasto, vai Pra quem não tava correndo nem desde janeiro Tá tudo bem Tá tudo certo Bora buscar o Bartô Cheguei aqui Vou buscar o senhor Bartô Já tá me esperando Eles mandaram mensagem já do Pet Enfim, ele deve tá bem puto Pode falar puto no YouTube? Acho que pode Tá bravo Já volto Pode falar Tô tosado pai! Tô tosado pai! Tô tosado pai! Tô chacaiando! Que lindo! Vamos pra casa pequeno? Vamos pra casa? Tchau, tchau! F�. 1 1 2 2 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.